Fala, galera! Hoje eu tô aqui com o Marcão, com a Lena, com o André e com o Pinguim da banda Bula, que existe há quase dois anos, remanescente do Charlie Brown e da Banca. Prazer ter vocês aqui, viu? Pô, prazer é nosso, satisfação estar aqui contigo aqui, bacana mesmo. Vem cá, vocês, o Pinguim, o Marcão, já participaram do Charlie Brown, a Lena veio da Banca, o André produziu o último disco do Charlie Brown, foi isso? Eu falei com eles de estúdio, isso, na família 013. Ou seja, todos vocês já tinham uma ligação, né? Como é que foi essa decisão de começar uma banda nova e quem tomou a frente pra juntar todo mundo? Olha, como você mesmo falou, né, Rafa? A gente vem de uma história juntos já há um tempo, né, meu? Eu acho que veio principalmente da necessidade de querer compartilhar com a galera os sons que a gente faz, a nossa música, né, meu? É uma coisa que a gente sempre gosta, né? É o que nos impulsiona. E o André já trabalha comigo, na verdade, né, a gente tem um estúdio, na verdade, em Santos, né, meu? Então a gente tem um trabalho já há muito tempo, a gente trabalha junto há quase 10 anos. Como você mesmo falou, né, a Lena também já vinha com a gente há muito tempo, até um pouco antes da banca, a gente também já se conhecia, né, sabia do potencial dela e tal, né, tinha essa vontade de fazer um som. O Pinguim, né, também, assim como eu, né, passou pelo Charlie Brown também, né? É, embora a gente não tenha tocado juntos na mesma época na banda, né, cara, a gente sempre... Você saiu em 2009, né? Isso. E você entrou no Charlie Brown quando? Eu sou da primeira formação de 90, né, lá pra bem do início mesmo, né? E fiquei 17 anos na banda, né? Teve vários períodos e tal, Charlie Brown. E sempre teve, a gente sempre teve essa vontade, né, de fazer um som juntos também, né? O cara, Pinguim, putz, o cara que eu admiro, sempre admirei pra caramba, né, bicho? É amigo também, é de Santos. A gente não tocou junto por um acaso, mas é a vontade de tocar juntos já também antes de Charlie Brown, assim. É verdade, é verdade. A cena de Santos, aliás, é todo mundo muito unido, assim, tem uma cena muito forte da música, né? Você tem bandas muito boas por lá, então isso vem de longa data, né, meu? Então, realmente, foi uma fusão que acabou acontecendo meio que naturalmente, né? Essa questão de ter um repertório, a vontade de ter uma banda, de seguir na estrada, estar compartilhando a música, né? Foi assim que rolou. Mas só pra entender melhor, vocês começaram como um powertrill e o André entrou depois. Exato, entrou depois. O André, ele já vinha, na verdade, a primeira música que a gente fez pra banda, né, que não estamos sozinhos, tinha feito uma música tal, eu mostrei pro André, né, essa história de produção. E ele foi um cara que sempre me incentivou muito, né, falou, pô, que legal, né, vamos fazer e tal. Então, na verdade, ele já trabalhava com a gente ali, não tocando, né, no início, mas através da produção, produzindo disco. E acabou entrando agora na banda. E como foi essa, desculpa. Não é isso, você ia perguntar como foi essa situação. Nós íamos fazer um show em Santos acústico, né, e aí violão em voz, aí o André, nessa veio o André, pô, André, vamos fazer com a gente e tal, já toca com a gente, produz muito do que a gente faz. E aí ele tocou, só que não rolou o acústico, o acústico acabou virando um show elétrico. Aí, André, tá aqui, vai ficar aqui agora, cara, não vai sair mais. E foi assim, foi ele também, não que não tocasse com a gente, mas sempre esteve com a gente em todos os processos. Então, sempre foi um quarteto, na realidade, né, o Paulo Trio ali tocando, mas ele sempre esteve com a gente, porque nos shows ele estava com a gente, às vezes ficava no PA, às vezes ficava, produzia com a gente, então o tempo todo com a gente. E essa decisão de você como vocalista? Pois é, foi uma coisa meio, sei lá, digamos até um pouco acidental, né, vamos dizer assim, né, porque eu sempre gostei de escrever músicas, né, saca? Eu sempre trabalhei como guitarrista, né, meu, só que eu tinha o material já que eu estava fazendo há um tempo, né, essas músicas, e eu senti que era hora, assim, de repente tomar essa, né, de dar esse passo à frente mesmo, né, cara? Porque eram coisas muito pessoais também que eu estava escrevendo, entendeu? E achei que era realmente o momento certo para fazer isso, né? Sabe, eu estava vendo os comentários da galera na internet, não sei se você já viu, mas te comparo muito com o Dave Grohl, já viu isso? O que você acha dessa comparação que a galera faz? Pô, eu acho muito maneiro, porque, pô, eu respeito pra caramba o Dave Grohl, eu sou fã do Foo Fighters também, entendeu? E acho que essa questão da história também, de eu estar cantando agora, né, sei lá, a gente tem essa associação também. Também, né? É, e tudo que aconteceu também, né, de uma certa forma, né, cara? É louco também, né, meu, mas é uma banda que eu sou super fã, né, legal pra caramba. Bom, e vocês, logo quando lançaram a banda, lançaram também um videoclipe pra Doses Gigantes. Falando um pouquinho da letra dessa música, a minha interpretação, tá? É uma pessoa que estava num momento onde vários sentimentos vieram à tona na mesma hora, tudo isso em doses gigantes. É isso mesmo? Interpretei certo? É verdade. Exatamente, é. Eu acho que foi um momento, assim, que envolvia um pouco de conflito pessoal, é, sei lá, angústia, é uma letra meio angustiante, assim, eu acho um pouco, entendeu? Porque é um momento que, saca, que... Uma confusão de sentimentos, sabe? Uma confusão de sentimentos, sabe? Que você estava meio sem chão, entendeu? Então, a música acabou tomando esse rumo, assim, a parte da letra, né, principalmente, né, o som, um som pra cima, né? Sim. Um som bem pulsante e tal, e muito louco, né? Essas coisas de você escrever, às vezes você não escolhe muito, né? Acho que pelo menos comigo é assim, né? Não dá pra você escolher um assunto e tal. Pintou, foi pintando e foi bem por aí. Fala aí, né, Nacer? Bom, eu acho que é bem louca a música mesmo, ela tem essa... é uma letra um pouco densa, né, com uma levada pra cima, poderia ser uma música super animada, falando de coisas felizes, mas ela tem uma coisa mais profunda. E é a nossa primeira música de lançamento, né, assim, que tem uma característica muito forte de som de guitarra, também. Eu adoro, assim, quando a gente teve os primeiros debates sobre qual seria a música de lançamento, eu me lembro que eu fui bem a favor dessa, porque ela tem um diferencial muito bacana, assim. Eu acho que do que rola normalmente, né? Não é só uma banda tocando rock com distorção, né? Tem um quê, uma coisa diferente, assim, um charmezinho, a música. Eu adoro ela. Exatamente. É, ela tem um elemento, assim, sonoro, principalmente da parte da guitarra, né, que é uma coisa nova pra mim, que até então eu não tinha feito, né? E acabou sendo uma marca registrada da banda, assim, sabe? De todo mundo falar, pô, tem gente até que pensou, pô, mas parece, será que é sintetizador? E não é, na verdade, é guitarra, entendeu? Então eu achei legal essa... depois de tanta coisa que eu já fiz, né, meu, assim, você ainda vai falar, pô, poder trazer algo novo pro som, né, meu? Acho que foi um desafio e acabou pintando. Além desse diferencial na guitarra que você falou, o que vocês acham que, musicalmente falando, foi acrescentado ao som da Bula, além disso? Ah, eu acho que é um disco basicamente de rock, né, que traz esse elemento em algumas músicas que lembram um pouco de música eletrônica, né, questão desse timbre também. Tem uma música que chama também Bilhetes de Ida, que tem esses elementos de timbres mais bizarros, assim, uma coisa um pouco fora do comum, assim, do universo do rock, né, do rock tradicional. E a questão de você ter uma diversidade, assim, a gente tenta trazer pro nosso som todo tipo de diversidade, assim, que a gente curte, entendeu? O nosso som, ele não é preso a apenas um padrão, um segmento, entendeu? A gente tem essa abertura e acho que isso acabou sendo uma característica da banda, né, o que a gente faz, assim, e vai seguir meio por aí, né, pelo jeito. Bom, junto com esse lançamento, também vocês lançaram o primeiro álbum, Não Estamos Sozinhos, e eu achei interessante numa entrevista que eu vi, que você falou que esse disco foi feito com sangue, suor e lágrimas. Foi isso mesmo? Foi. Foi porque, até o nome tem um pouco a ver com a história até do nome da banda também, um pouco isso, né, meu, porque eu acho que a música, ela foi a minha grande salvação, assim, no momento que eu vivi na minha vida, assim, sabe, nesse período onde eu gravei o disco, né, meu. Então eu encontrei o meu maior apoio na música mesmo, né, meu, por isso que tem até esse nome Bula, né, cara, porque eu acredito no poder de reconstrução, assim, através da música, entendeu? O poder que te põe pra cima também, sabe? E foi um CD que ficou muito latente, assim, o sentimento que a gente tava passando no momento, né, cara, a gente veio de um momento muito turbulento, todo mundo sabe, entendeu? E isso não teve como evitar, né, então isso ficou impresso nas músicas, né, por isso que eu falei essa parada, na verdade, né, sangue, suor e lágrimas, porque, assim, a gente foi, foi, a gente teve que se dedicar bastante pra fazer esse CD, né, e, pô, ele tem coisas também que mostram o sentimento da época que a gente passou, né, meu. Sim, você tava falando do nome, é aquela, eu vi vocês falando numa entrevista, é aquela cera que, é uma cera, né, que marcava antigamente os documentos, que você batia e aí forma os integrantes. Você lavam os compromissos importantes. Exatamente, é. E aí é, como se fosse isso, sei lá, um compromisso entre a gente. Aliás, essa ideia de poder passar isso pra capa do CD foi muito legal, foi um grande amigo nosso que bolou isso, o Marco Pisa, né, é, Martão, meu xará, né, valeu, cara, porque, realmente, ele teve essa sensibilidade, né, de pegar, é uma coisa que a gente não imaginava, né, dele conseguir fazer essa arte, né, da cera mesmo, acabou colocando a nossa imagem, né, o nome da banda, acho que ele conseguiu, né, sintetizar bem, assim, esse sentimento. Como é que tá sendo a resposta do público nesses quase dois anos, ou seja, vão completar dois anos de banda. É verdade, é verdade. Tá demais, tá, eu acho, é muito legal, assim, uma experiência muito legal que a gente passou foi quando a gente tocou no Rock in Rio no ano passado, e eu me lembro que eu fiquei bastante emocionada, assim, de ver as pessoas cantando o nosso som autoral, né, porque a gente tocou alguns covers também, né, das bandas que a gente gosta e tal, que são clássicos do rock, você sabe que você vai chegar ali e as pessoas vão cantar porque elas conhecem, né. E aí você chegar, você vê uma galera ali, pô, no Rio de Janeiro, a gente é de Santos e tal, é um recomeço, né, são músicas que as pessoas não conheciam ainda, né, é diferente você chegar lá e tocar um sucesso, por mais bem tocado que seja, uma versão maravilhosa, enfim, o nosso som é o nosso som, né, então foi incrível, assim, a recepção, a resposta da galera tá sendo sempre muito positiva. Eu acho que eu vejo um passo a passo, assim, a banda ainda numa caminhada crescente, assim, né, conquistando cada vez mais as pessoas, a gente tá trabalhando em coisas novas já, eu vejo a galera ansiosa, querendo escutar, então isso é bom, né. Além do Rock in Rio, vocês também participaram do Lollapalooza, outro grande festival. Exatamente, é. Realmente foi surpreendente, como a Lana falou, né, meu, esse nosso começo, porque, pô, eu tinha um sonho muito grande de tocar no Rock in Rio no Brasil, né, já tinha participado, mas fora, né, em Lisboa, e não imaginava que a gente fosse conseguir, né, alcançar, né, esse patamar, assim, de prima, né, meu, e o Lola também, né, um festival, pô, super cultuado aí pela galera. E, pô, foi o que a Lana comentou, na verdade, no nosso primeiro show a gente tocou o disco na íntegra, né, e todo mundo cantando, saca as músicas que eram músicas até então que a galera, né, tinha conhecido há pouco tempo, né, meu, então isso foi uma resposta excelente, assim, pra gente. Eu tava vendo, você tava falando do Rock in Rio, eu tava vendo o show de vocês, vocês realmente mesclavam algumas músicas do Charlie Brown com algumas músicas do repertório do Agora da Bula, sempre, vocês tão mesclando, assim, em todos os shows ou foi um show à parte? Não, a gente, na verdade, como o Marcão falou, quando a banda começou, a gente começou tocando mais o nosso som, Lollapalooza foi um show que a gente fez também inteiro, autoral, e depois a gente começou a inserir alguns covers, assim, aos poucos, fomos colocando coisas, testando as músicas também, vendo qual era a resposta da galera. Agora a gente tá com um show mais, um show maior, na verdade, né, porque a gente toca as nossas músicas, toca alguns, vários Charlie Brown, a gente tem alguns covers que a gente canta, tem o Pinguim também, internacionais, ICDC. Tipo como? Ah, que legal! É, a gente toca ICDC, a gente toca um cover do Mutantes, que é muito legal, é uma versão legal que a gente fez. A gente tá com um show, na verdade, né, assim, que ele passa por vários clássicos do rock nacional, né, também, de bandas de amigos também, como o próprio Raimundos, o Planet Ramp, então a gente acaba fazendo um apanhado, assim, de clássicos, juntando com os nossos sons autorais. Claro, bastante Charlie Brown, né, porque faz parte da nossa história também, e esse show do Rock in Rio, como você comentou, foi um dos primeiros que a gente começou a tocar, né, as músicas do Charlie Brown, porque eu sei o quanto era importante pra eles, né, eles queriam muito ter tocado nesse festival, né, Mel, então realmente teve esse significado, né, especial pra gente, né. Vocês curtem gravar videoclipe? Como é pra vocês isso? Ah, bastante, né, eu curto, acho que eles... Eu gosto também, eu gosto. É legal, tudo que a gente faz, acho que a gente... Ou, gosta muito do que a gente faz, então a gente... Tudo que a gente faz é legal. É divertido porque a gente não tem que tocar também de verdade, né, a gente só fingir que... Mas é bem trabalhoso, mas o louco é que é bem trabalhoso, né, pra quem não sabe, você gravar um clipe dá muito mais trabalho do que parece, né, às vezes quem vê o clipe pronto, parece que, pô, a banda foi ali, tocou, na verdade, você toca várias e várias e várias vezes, né. Vocês acompanharam toda a gravação? Porque aparecem várias meninas, né, várias... Sim, sim. Vocês acompanharam também a gravação dela? Tempo todo ali. Tempo todo ali. Começou, sei lá, e foi uma aula com um dia só de locação, então começou, sei lá, às sete horas da manhã e terminou a meia-noite, sabe. Mas é, foi divertido, a gente tirou uma onda, foi muito legal, mas a gente acompanhou todo o processo. E essa música, ela tem um pouco do que a gente chama, assim, né, meu, tipo de música caissara, né, tipo, aqueles que, pô, meio raga, assim, saca rock, raga, né, tinha a ver com elas ali aparecerem também no clipe, né, um ritmo mais dançante e tal, né. Eu tava pensando aqui, Lena, na época da banca, vocês só lançaram uma música autoral, né? Sim, foi. Como é que tá sendo agora a experiência pra você de poder mostrar mais o seu trabalho? Essa é a grande experiência pra mim, eu converso muito com o Marcão, com os meninos sobre isso, né, porque eu tive uma experiência muito grandiosa com a banca, uma experiência de vida, de tocar do lado dos caras, que eu sempre fui fã e que são músicos incríveis. Era um desafio, né, tá ali também. E um prazer enorme tocar as músicas do Charlie Brown com eles, né, porém agora a gente toca as músicas que a gente fez. Então isso tem um, pra mim, tem um significado importante, assim, né, as minhas ideias, as minhas linhas de baixo e tal. A gente chegou a lançar o Novo Passo, que é uma música incrível, também linda. E agora a gente tá aí, fazendo um trabalho que, que eu acho que, assim, não tem como se comparar uma coisa com a outra, né? Mas eu acho que o Champignon ficaria orgulhoso, talvez, né, assim, se eu visse o som também, porque o Marcão, os caras estão. Então acho que é um sinal legal, assim, de aprovação. Eu acho muito bacana, pra mim, a minha grande experiência como baixista é ver a resposta do meu trabalho, dos meus baixos, né? Porque reproduzir, você pode fazer com bastante estudo, reproduzir uma coisa que foi feita, mas criar que é o grande lance, né? Você fazer aquilo, aí é super gratificante pra mim. Esse disco é o meu primeiro diploma, eu acho, da vida, assim, sabe? De conclusão de um trabalho legal. Não sei se você já deu uma olhada nos comentários dos vídeos, mas um dos que mais aparece é comentando do baixo. Ah, é? É, falando, a galera elogiando muito. Pô, que bom. Não mereceram o trabalho de vocês, mas pô. Não, mas não é só pra ela também, pra nós é uma experiência, porque ela é tão nova, ela é nova, pô, sabe? E toca... É, ainda é um pouco diferente ver mulheres tocando instrumentos assim, né? Ainda é um pouco diferente, deveria ser mais normal, assim, né? É verdade. Mas ainda é um pouco, então eu fico orgulhosa, né, meu? Eu já tenho visto muito mais meninas tocando baixo de um tempo pra cá, isso vai aumentando, né? Quando eu comecei a tocar baixo com 11 anos de idade, praticamente não tinha nenhuma mulher no Brasil, tinha algumas fora e tal. E hoje eu vejo que isso já vem aumentando, tem um monte de mulher aí fazendo uma sonzeira. E é legal, eu fico feliz quando eu vejo a galera elogiando o meu trabalho como baixista, é o que eu tô buscando, né? É o menino que vê, pô, tem um filho de um amigo nosso também que começou e tá namorando, admirando o baixo por causa dela, saca? Ah, que legal. Então, pô, vê assim, começar a tocar, é, cara, pô, ela toca melhor que muito homem aí, sabe? Mas deixa no chinelo, entendeu? Então, como eu falei, pra nós também é que, assim, a gente, não é mais velho, mas tem um pouco mais de bagagem, enfim, mas a gente aprende muita coisa com ela também, tá lendo ensaio e, pô, sabe, de tonalidade, de sonoridade, de que ela ouve também muita coisa, então, pra gente é uma referência também, entendeu? É a grande recompensa do músico, eu acho, né? É você fazer, se você ver a sua criatividade ali, fazendo parte de um resultado final e a galera curtindo, pô, eu fico amarradona quando eu vejo alguém tocando as linhas de baixo, posta lá, eu fico feliz, é a melhor coisa que tem. Outra música que me chamou a atenção foi, ela nasceu pra mim, que, inclusive, vocês disponibilizaram lá no YouTube pra galera, a gravação que foi você que fez, né? Do chorão cantando, aparece o champinhão tocando. É, aquele é um ensaio, na verdade, aquele é um ensaio do Charlie Brown, né? Na verdade, é... Você que compôs a letra dessa música? Não, a letra do chorão. A letra foi o chorão, o chorão escreveu a letra, né? E, nesse dia, a gente tinha, eu tinha tocado o riff da guitarra no ensaio, né? E ele tava, ele falou, pô, o cara é muito legal, toca de novo, a gente acabou criando ali a música junto no ensaio, e eu gravei, até pra registrar, pra gente não esquecer nenhum detalhe e tudo mais. Então, eu postei, Nanda, como você falou, né? E tu viu pra galera... Essa música faz parte desse novo álbum, primeiro álbum de vocês? Faz parte, faz parte, é. Vocês pretendem lançar algum videoclipe dela? A gente pretende, sim. A gente pretende, sim. Inclusive... A gente tá na missão. É. Já dessa música, já preparando? É, sim. Sim, é verdade. A gente tá nessa... Faltando uma surpresa aí, a gente tá atrás pra que aconteça. Uma surpresa sairia quando? Não, não. Uma surpresa é uma surpresa. Logo mais, logo mais, logo mais. Porque é uma música que tem um simbolismo muito grande, assim, né, meu? Essa questão do Chorão ter escrito a letra, entendeu? Foi uma das últimas letras, assim, praticamente, acho que é a última que ele escreveu, né? E é uma música que ele gostava muito, assim, né, meu? Inclusive, o baixo dessa música que tá no disco aí foi gravado pelo Champignon, né? Então, eles curtiam muito esse som, né, cara? Então, assim, pra mim, foi uma questão de poder... Sei lá, meu, acho que o que a gente faz, na verdade, é do público, né, cara? A galera que curte a banda, que, pô, tem que tá com eles, né? A música não é nem nossa, é deles, né? Vamos dizer assim. Então, uma música super especial aí pra gente. Logo mais vai ter um clipe também, né? Então, fiquem ligados. Falando nisso, em setembro, agora completam dois anos do falecimento do Champignon. E aí, eu ouvi falar que vão rolar alguns tributos. É isso mesmo? Vocês vão participar de alguns tributos? Vocês estão sabendo de algo? Sim, é, existem, na verdade, os fãs, né, meu, são muito fervorosos, assim, né, meu? E eles, eu sei que eles pretendem fazer algumas coisas, né, meu? Mas não envolvem vocês, acabou? Não, a gente foi contactado, na verdade, né? Uma coisa que tá em andamento ainda, né? Por isso, até a gente não divulgou nada, mas é lógico, né? Vai ter, realmente, algumas coisas... É, vai ter um tributo de outubro, né? E fora isso, como a Helena tá dizendo, a gente vai tocar no dia 22 de outubro no Espaço das Américas, né? Vai ter um tributo pro Jali Brown, em que nós, Bula, tocamos também junto com o Raimundos, também, né? Inclusive, é um aniversário de 31 anos, né? Uma rádio sensacional, rádio rock aqui. Rádio rock. Rádio rock aqui de São Paulo, em 89. Inclusive, uma das apresentadoras da Play TV, que saiu daqui, agora trabalha lá no Rádio Rock. Ah, é? Legal, que massa, que massa. Então, é isso, né, meu? A galera, a gente fica muito feliz pelo carinho da galera, né, cara? A gente vê que esses fãs, pô, eles, sei lá, eles têm um baita respeito pela gente, por todos os instrumentistas, né, que passaram pela banda, entendeu? É, muito legal, cara. Teve um em Santos que rolou há pouco tempo atrás também, foi sensacional. A galera foi pra praia, pô, parece que tinham mais de duas, quase 3 mil pessoas, né? Um luau na praia, assim, uma coisa super espontânea, né? Muito legal. Ah, que show. E, além disso, vocês estão preparando também o segundo álbum, que eu fiquei sabendo, é? Exato, exato. Ou a surpresa também? Não, 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 a galera sabe, é? A galera já pergunta, já fica lá no Instagram, no Facebook, aí vai quando, quando, quando? Quando, então, quando, quando? Quando, então. A gente, assim, acho, pro começo do ano que vem, eu acho que é uma... É, é um caso ok, né? Primeiro, é, acho que início do ano que vem, de repente, né, a gente pretende, né? Isso é legal fazer também com calma, eu acho que, né? Ah, sim. Fazer, fazer de um jeito bem legal, mas eu acho que a hora vai ser, é uma hora boa pra fazer isso aí, eu acho. Eu vou saber, de repente, semana que vem, a gente tá na música. Que legal. É, hoje tá tudo muito livre também, né, meu? Você pode pegar uma música nova também e mostrar pra galera, né? Não é mais como era, de você, né, ter que gravar o disco, apesar que eu sou muito fã, assim, dessa coisa do CD, né? Eu acho que a gente poderia até ter feito isso de uma certa forma, né? Mas eu acho legal a galera conhecer pra ter uma ideia do conceito do álbum, né? Da banda, porque as músicas, elas estão interligadas, né? De uma certa forma, né? Sim, e eu não sei vocês, mas pra mim ainda tem um simbolismo, você pegar um álbum físico, sabe? Você ter ainda, você guardar da banda que você curte, não só no digital, sabe? É uma tristeza, na realidade, o CD tá meio que... Se perdendo, né? Se perdendo, exatamente. Hoje, o vinil tá voltando. O vinil tá voltando, é verdade. Sei lá, daqui 10 anos, de repente, o CD volta de novo, não sei, né? Em outro formato, quadrado, triangular, sei lá. Mas é verdade, você pegar um CD, hoje até mesmo, eu abri a armada na minha casa, tem um monte de CD. Ah, é legal ter. Mas é diferente, é diferente. Eu coleciono também, eu sou um cara que tô sempre comprando CD, sempre que eu posso, realmente, pô, é outro papo, sei lá, qualidade também. Não que não tenha no digital, mas acho que eu gosto de pegar e ver ali que, pô, sabe? É, o Inca Art e tudo mais, aí eu curtei. Saber quem produziu, quem gravou, se colocou. É isso da qualidade mesmo, né? O CD você compra, põe em casa, é o som tá lá, né? Agora, o MP3, esse você baixa, não é a qualidade que você tem, isso. Valeu muito, né? Não, o André fala sobre isso bastante, ele fala dos streams, essas coisas. E aí eu falei, pô, André, você viu o CD novo lá? Ele falou, putz, pinguim, eu prefiro esperar um pouquinho, uma qualidade mais legal. E é verdade, depois ele compra o CD, mostra pra gente e você ouve no fone, é diferente, saca? E o CD tá aí pra provar isso. E pra galera que quer acompanhar mais o trabalho de vocês, as novidades, o clipe novo que tá por vir, quais são as redes sociais? Bula Rock. Bula Rock, tudo. Bula Rock, no Google, no Instagram, em todos os lugares, Bula Rock, YouTube também, tem nosso material lá, o nosso YouTube tem todo o nosso CD lá disponível pra galera escutar, além das plataformas que compram. Inclusive, vocês tocaram no estúdio, né? Pra galera, algumas músicas. Isso, tem vídeos ao vivo, tem vários registros making of, tem um monte de registro de fã lá que toca também nossos, faz os covers das músicas, tem bastante coisa. Se você quiser tocar, mandar pra gente, a gente vai publicar e... É verdade, foi surpreendente assim, né, meu irmão? Porque a primeira, desde a primeira música, não estamos sozinhos, pô, vieram vários vídeos, né? Com a galera tocando de todos os estilos que você pode imaginar, tipo videoaula, né? O cara fazendo ali um tutorial, passando todos os arranjos, sabe? Super bem tocado mesmo, sabe? Surpreendente. A molecada também criando arranjos novos, assim, em cima do som. Muita coisa legal. Deu mesmo ver e falar, cara, pô, ficou muito legal, né? Pô, bacana pra caramba. É legal. A gente vai estar, inclusive, colocando isso, algumas coisas pra própria galera poder conhecer também. Já tem até uma playlist que vocês selecionaram alguns fãs tocando, né? Tô, monta seu som. Não, é muito legal isso, porque a gente, nós fizemos uma promoção no último show e tem um menino que é, hoje é brother, assim, o Douglas, toca e ele fez o show com a gente. Tocou uma música com a gente no palco. E o moleque, nossa, toca muito. E foi louco ele estar ali no palco, pra ele e pra gente, porque ele vê o cara tocando ali, sabe, e dividindo. Ele falou, caramba, mó legal. Eu falei, pô, mó legal, cara. Pô, toca muito bem. Então é diferente. É louco você ver a molecadinha tirando e tocando, sabe? A gente curte essa interação, né? Com a galera, entendeu? É bem legal, porque eu me ponho no lugar deles e eu falo, pô, imagina quando eu tava começando a tocar guitarra, né? Imagina, sei lá, eu poder tocar junto com o Frejá, entendeu? Sim, é verdade. Pô, eu ia pirar, entendeu? Então eu acho legal dar essa oportunidade pra eles. E tem muita gente talentosa também que surpreende também, né? De você falar, pô, cara, tem um futuro, sabe? Muito legal. E eu tô vendo esse shape aí, legal da Bula. Deixa eu mostrar pra galera. Isso foi um presente que a gente ganhou da Bula aqui pra Play TV. Um shape lindo e que tem a letra dessa música que a gente tava comentando aqui. Exatamente, ela nasceu pra mim, né? Esse shape, ele foi feito... Que o Chorão escreveu. Exatamente, ele foi feito em memória dele, assim, em homenagem a ele, né? Pelo que ele fez no esporte e tal também, na música. Então tem um pedaço realmente da letra aí. É, aqui ninguém anda, diz que a Helena arranha um skate, mas é mais do simbolismo. Pode crer, é mais pelo simbolismo e tal, com certeza, né, meu irmão? Inclusive, escrito aqui, onde faltou dinheiro, acreditamos no amor. Onde faltou sossego, superamos a dor. Na hora do veneno, mostramos nosso valor. Não é questão de sorte. Quando eu vejo ela passando, eu digo, esse é meu amor, né? E não é questão de sorte. Ela nasceu pra mim. É isso aí. Que bonito, que legal. Você tava comentando comigo antes que vai ter uma promoção. Do que é a promoção de escolher um novo shape? Foi isso que a gente tava comentando? Então, pra celebrar, né, meu, essa questão da interatividade com os nossos fãs, que é muito legal. Ah, era você. Eu achei que fosse o pinguim. Não, mas tudo bem, tudo bem. Foi você que comentou comigo. Obrigado, pô. Tinha que deixar o cabelo crescer, sei lá, um ano. Eu acho assim, galera, dá um toque pra vocês, assim. Vocês que curtem fazer uma arte legal, pra um shape de skate, que desenham bem, que eu sei que tem muita gente talentosa aí. Fiquem ligados, porque a gente vai iniciar, nessa semana, uma promoção nas nossas páginas. Você pode mandar arte pra gente. A sua arte pode ser a mais votada, né? A escolhida pra ser a arte do próximo shape de skate da Bula. Falou? Então, fiquem ligados, que vai rolar uma promoção da hora aí. E tem muita gente legal, porque a galera manda muita arte pra gente legal, sabe? Até com o nome da banda. Então, a gente sabe que vai dar caldo. Show, hein? Obrigada pela participação de todos vocês. A gente que agradece. A gente que agradece. E a oportunidade. Legal, legal. Voltem sempre, viu? Vai TV? Obrigado, hein? Só chamar que a gente vem. Um beijo. Tchau, tchau. Onde faltou dinheiro? Acreditamos no amor Onde faltou sossego? Superamos a dor Onde faltou dinheiro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.